No pain, no gain, never stand down, made our own way E aí, irmãos, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Baroma Games E dessa vez aqui trazendo o patch 1.39 que sai amanhã dia 10, né, de madrugada Então amanhã, de manhã, lá pelas 6, 7 horas da manhã já deve estar o jogo disponível Se não, até no máximo às 9 ele tá disponível aí aqui pro Brasil E o que vai começar nesse patch 1.39, que talvez seja o patch com o maior número de críticas em cima E o patch que mais me deixa preocupado quanto ao futuro do jogo Porque muitas coisas vão ser mudadas e coisas que eram pra ser mudadas não serão mudadas Mais ou menos assim, é bem confuso, mas vocês vão entender Beleza, então aqui, primeira coisa, um novo sistema de guildas vai estar disponível, né, que é o Guildmate Então vamos ter novas cartas somente disponíveis nesse sistema de guilda, né Que vai ajudar a ocupar o campo de batalha e o fundo do campo, né Não entendi direito como é que funciona Mas vão ser na parte de novas cartas, né Então, tipo, talvez sejam cartas exclusivas como são as cartas do torneio, né O Goblin Bombado, eu acho que ia estar com o BC, o Chifre do Misterioso Essas cartas ali que são exclusivas, você só consegue no torneio com os packs do torneio Então talvez seja uma coisa interessante Talvez mude o sistema de premiação da guilda, ou daquelas missões da guilda, né Então talvez mude pra poder favorecer isso dali Tem aí o Battleground, né, para diferentes guildas Para Scrumbled Resource Node E também adicionado uma página da guilda, né E os... é, isso é uma coisa que não tinha, né, a página da guilda E os membros também podem pegar recursos para ir upando seus guildmates E ocupando recursos para outros Hum, será que vai ter finalmente o sistema de aluguel de cartas Que eu sempre achei que deveria ter, cara, acho que eu até comentei isso em algum vídeo O sistema de aluguel de cartas Os caras põem a carta na guilda para alugar, tu pode alugar ela Para poder usar ela para alguma fase, algum, né, tipo, evento Uma partida, tipo, né, uma partida Eu vou usar uma partida na arena para alugar a carta do cara lá Que cara tem carta, aquela carta que eu queria, level 8, para eu testar no meu deck e tal Ó, o cara tem a Fox Girl, né, que é aquela carta que pouca gente tem Então, eu acho que seria interessante Eu acho que seria interessante ter aluguel de cartas, né E também vocês podem trocar recursos na loja da guilda, né Então vai ter a loja da guilda para poder conseguir as cartas, né Também vai ser adicionado a hora do servidor nos ajustes, né Não é grande coisa A partir de junho, né, o requerimento para o prêmio da temporada, né Vai ser vencer 5 vitórias na arena E aí você vai ter automaticamente a premiação subida para Platinum Mestre 4, né Isso não afeta tanto assim, né Isso é mais para quem, os players que estão começando, né Conseguem subir mais rápido na arena E aqui eis que vem as 4 itens aí Que me deixaram bastante assustado e preocupado Primeiro, a Blood Mary, a partir do level 3, terá o seu valor de HP de vida reduzido para 1 O que eu achei uma falta de sacanagem, na verdade, né Nada a ver, velho Por que reduziu o roubo de HP dela, cara, para 1? Ah, tá, porque ela é uma carta rara E o Nobre Sangrento, que é lendário, também tem o mesmo valor E a carta Elite lá que lançou também tem valor 1 Tá, não vejo sentido ainda em reduzir o roubo de HP Principalmente porque a Blood Mary e o Nobre Sangrento eram as duas cartas roxas Que estavam aguentando um pouquinho da pancada do vermelho Estavam aguentando um pouquinho da pancada do vermelho Certo? E, caraca, o Discord não... Fica quieto, Discord Fica quieto Aí, deu, foi E também vai ter o evento... Vai ter, parece que o evento desencantar cartas de volta, né Durante duas semanas Pelo que parece E, pelo que parece, só vai poder desencantar essa carta dali Para conseguir ir de volta, né Quem upou e não quer mais a carta, né Achei meio sacanagem Devia botar... Devia manter para todas as cartas, né Monstros com habilidade de roubo de HP Quando usarem o Retreat ali Retreat é aquela bomba de fumaça Que é aquela carta que permite que a carta que seja no campo volte para a mão, né Era uma estratégia bem comum usada no Nobre Sangrento Que deixava o Nobre Sangrento gerar um pouquinho de HP Você puxava ele de volta e botava ele vir Voltava com o HP aumentado e cheio, né Então... Quando você usar isso agora no Nobre Sangrento ou na Blood Marry Ela vai vir com o HP base, né Que é o HP da carta Então, tipo... Mais um nerf poderoso em cima Principalmente no Nobre Sangrento Se fosse só da Blood Marry, até entenderia, cara Se fosse só a parte de reduzir o roubo de HP da Blood Marry para um Eu juro que eu entendia Eu juro que eu entendia Porque ela é rara, ele é lendário e tal Tem aquelas baboseiras todas, né Porque uma carta é mais... A realidade é maior e ela tem que ter uns bônus a mais, tá Até entendia, eu juro que eu entendia Mas essa parte aí do Retreat não faz o menor sentido Porque se eu quisesse que a carta voltasse com valor base Eu tinha dado evacuar para a carta, tá E não usar o Retreat para deixar ela voltar com HP base Eu acho... Eu acho inútil isso daí, cara Eu acho que isso aí só vai ferrar com o jogo Esse quinto ponto, tá O sexto ponto ali que vai modificar as regras da... Na multidão sem fim, né Que agora ela tem fim, na verdade Então é ridículo, eu devia até mudar o nome Que agora você tem que matar o máximo de onços possíveis em 30 minutos Depois desses 30 minutos o jogo vai ser encerrado, né Então, tipo... Se é para ser multidão sem fim Ela não é para ter um fim determinado, né Tipo, ah, 30 minutos Ah, acabou todas as cartas e perdeu Tá, perdeu, paciência O jogo funciona assim Você perdeu as suas mãos e você perde a partida Né, mas não, tipo, 30 minutos, cara Então muda para multidão sem fim em 30 minutos Né, muda o nome do evento Não deixa multidão sem fim Então, cara, eu acho muito sacanagem isso E o último, cara, que eu fiquei mais chateado ainda Vocês vão até entender porquê, né E talvez até com razão, né O... Foi corrigido o erro Do cartão de Elite Do Elite Card Promopack Event, né Foi corrigido e agora sumou Todo mundo vai poder conseguir ter uma carta Elite Acima de quando compra 10 pacotes Obrigado por corrigir isso agora, Jovem Depois de eu comprar mais de 20 pacotes E não conseguir tirar a porcaria de uma Elite Vocês vão me arrumar isso agora Obrigado, sério Muito obrigado Sério Na loja, né Não no evento E depois dessa update Vai ser dada uma compensação Para cada 10 Elite Packs Eles vão nos dar 3 pacotes Então, tipo, talvez eu ganhe uns 6 pacotes ali, né Menos de 10 você vai ganhar só 1, né Então não sei aí quantos que eu vou ganhar A compensação vai ser mandada via e-mail dentro do jogo, né Cara, sacanagem Eu acho que devia Para esse sétimo ponto ali Não dar de Ah, tá Pega um pacote de volta aí Se você gastou menos de 10, né Pega um de volta aí Tudo bem que vai ter a sorte Abre-se um pacote e tira a Elite, né Mas a chance é mínima Tipo, é bem pequeno E... Eu acho que a compensação aqui Deveria ser o reembolso das joias, tá Porque assim, ó A galera Tem gente que investiu pesado em cima disso dali Para tentar tirar Não conseguiu tirar a Elite Foi azarado que nem eu Abriu um monte de pacote Não conseguiu tirar a Elite E agora eles vêm dizer que tava bugado E vão corrigir o problema Então eu acho, tipo assim Sacanagem isso aí, né Né E essa é a atualização Eu não sei se eu fico ansioso Ou não Para essa atualização Devido ao fato de O Retreat Não funcionar mais com o HP Steel Eu quero gravar um vídeo ainda hoje Não sei se eu vou conseguir gravar Hoje à tarde ou hoje à noite Antes da atualização Que é tentar baixar A Blood Mary Ou o Nobre Sangrento Com mais de 100 de ataque Na multidão sem fim Aproveitar quanto que ela é sem fim ainda, né Então vou tentar fazer esse vídeo aí Hoje à noite Ou hoje à tarde Não sei quando é que eu vou conseguir gravar esse vídeo Aproveitar enquanto dá para fazer Essas estratégias Antes da update Beleza? Porque provavelmente a update Deve entrar lá pelas Duas ou quatro da manhã Então eu tenho bastante tempo Mais ou menos Mais ou menos Bastante tempo Então era isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostar Deixe seu like Comente aqui embaixo para mim O que você achou dessa atualização Se você achou Que esses quatro últimos pontos ali O 4, 5, 6 e o 7 São pontos que vão ferrar com o jogo Vai na página deles E dá um dislike Na publicação deles Porque assim É o único jeito do jogo Ver que o vermelho Está sendo super favorecido E as outras cores Estão sendo Menos favorecidas Como por exemplo É a bota Aquela bota desgraçada Aqui no vermelho custa 2 Todas as outras cores custa 3 E no branco custa 4 Por que no vermelho tem que custar 2? Por que no vermelho não custa 3 Igual para todo mundo? Tipo Não faz sentido É o jogo querendo favorecer Uma facção só A mesma coisa É a Fox Grow Que foi lançada para o vermelho E só ela tem a habilidade de flurry Então tipo Lançava ela no branco Para todo mundo poder ter Para ela servir qualquer deck E não tipo Focando no vermelho Exclusivo Para a bota ser mais barata Para ela E ter todos esses detalhes Então tipo Se é para lançar carta forte Para uma facção Lança para todas elas Não lança para uma só Para fazer favorecer Uma facção só Então é a minha opinião Então se vocês concordam Comentem aqui embaixo A opinião de vocês sobre isso Beleza? Tamo junto galera E aí se esqueçam Amanhã tem o vídeo Da update Para a gente testar Esse negócio da guilda Tirei Ignora esses 4 pontos negativos Vamos focar naquele primeiro lá Que parece ser muito legal Tipo Missão da guilda Cartas novas E eu estou bem ansioso para ver isso Então Era isso galera Tamo junto Falou E fui Tirei 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 Tirei